Oi meus amores, tô aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje é dia de fazer comprinhas do mês de dezembro e como todo mês eu levo vocês comigo pra fazer compra, tá? Eu dei uma pesquisadinha aqui no celular dos encartes dos mercados e assim, tá caro, os valores estão caros. Um ou outro tem coisas promocionais pro alho e óleo também, que tá sendo bem difícil achar óleo barato. E ainda não sei qual mercado eu vou. Chegando lá eu vou mostrar pra vocês qual mercado. Só que antes, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a situação do meu armário, como é que tá. Que tá assim, vazia, já passou mesmo do dia de fazer compra. O outro mês a gente fez compra dia 2, tá? E esse mês já é dia 10 ou 11, nem sei. Já passou e faltou muita coisa aqui, tipo, não tem mais alho, não tem um bocado de coisa. Feijão também acabou, tem até que cozinhar feijão hoje. E é isso, vou mostrar a situação do meu armário pra vocês. Só que antes não se esqueça de se inscrever no canal, porque estamos rumo a 2 mil inscritos aqui. Deixe muito like nesse vídeo pra ajudar na divulgação desse vídeo aqui, tá bom? Ativa o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo você ficar sabendo. Me segue no Instagram também, que é Ingrid de Gui, tá? Lá eu atualizo vocês de tudo, posto stories, posto foto. E é isso, não reparem que eu tô igual ursinho hoje. E agora deixa eu mostrar a situação do meu armário. Começando pela bagunça, né gente? Ó, eu falei que eu ia mudar, né, as coisas dessa parte aqui, ó. Aqui nunca caiu nada, gente, nunca, tá? A pessoa chegou até a falar, ah, sei que é que note, só que nunca caiu nada. Eu pretendo mudar sim, pelo menos essa parte, tirar e colocar nesse outro armário daqui, tá? Só que eu ainda não fiz isso. Então, olha as coisas que tem aqui, ó. Tem um óleo. Tive que comprar, gente, essa semana. Tem esse aqui, não vou precisar comprar nem aquilo lá. Farinha de trigo, então, tem muita lá atrás, tem. Tem miojo, tem massa de lasanha. Massa de lasanha tem aquela ali, tem ali. Aí aqui, ó, meu azeite acabou. Café tem bastante. Isso aqui provavelmente vai ter que comprar. Aqui embaixo tem molho de tomate, macarrão. E vou comprar as coisas pra repor e algumas coisas que realmente acabou. A massa de bolo eu nem cheguei a usar, gente. Tá? Que eu tô evitando com o meu chocolate. Só que eu sei que talvez semana que vem eu use ela. Tem biscoitos ali ainda. Tá até sujinho, vou ter que limpar ele. Tem descal cheio. O outro tá novinho. E são essas coisas aqui que tem. E vou falar uma coisa pra vocês. É... Eu tô pretendendo comprar ché, estejar pro Natal. Só que eu sei que eu vou precisar voltar no mercado uns dias antes do Natal. Assim, vai precisar comprar o quê na semana de Natal? Cenoura pra fazer o sopicão. E outras coisas, assim, que só tem como comprar mesmo, tipo, na semana do Natal. O pão pra rabanada e tal. Enfim, é isso. Vou pro mercado agora. Então, bora pro vídeo. Limpeza, né? Eu só vou informar, mas agora é a gente. Bora. Tem música, graças a Deus. É o quê? Olha esse lado aqui, muita coisa. Tá, vamos ver. Ó, as coisas. Fica até quanto? Vamos ver quanto é que tá o refrigerante. As coisas aqui não pertencem a gente. Isso aqui pertence. 2,5 litros, 6,80 litros. Esse aqui é 3 litros. 3 litros. 3 litros. É, mas aquele dia que você comprou por 4 e pouco foi promoção, né? Bem daquele dia só. É. Lava de 2,5 litros ou de 3? Ou de 3. Não sei. Melhor levar. Não sei. É, o ruim é na moto. Como é que vai levar, né? Leva uma de 2,5 litros. Ó. Ó, gente. Tá 6,89 de 2,5 litros. Tem até pouca. Ó, tem mais Guaraná aqui, ó. Só que a gente não vai comprar, tipo, agora não. Porque de moto é muito ruim pra levar, gente. Só tendo um carro mesmo, né? Mas o valor dos erros. Tá caro. 30 reais, tio João. Ó, Camille, 27,45. Tá bem caro. Não tá barato não, velho. Ó, 26,50. Vai levar, então leva. Mas, tá vendo, gente? Tá tudo caro. Não baixou o valor dos arroz. Carrinho. Bons mitos de carrinho. Feijão, ó. Esse aqui tá barato, mas nunca usei Vila Nova. Ó. Esse aqui também nunca usei, gente. Mas não. Cadê o valor daqui, ó? O valor do máximo. Comenta aí se vocês já usaram esse feijão, assim, mais barato. Porque se for bom, tipo esse aqui, Se for bom, eu compro da próxima vez. Ó, esse aqui eu já usei uma vez. É muito duro. Muito duro. O que a gente gosta é esse aqui, né? É, o que a gente gosta é esse. Tá 8 reais de nove. Eita. Subiu o valor. Mas era 7,99 mesmo. Foi 1.09 centavos. Tem que levar, né? Tem escolha, gente. Ó, pegamos 2 quilos. 2 quilos de feijão. Por que que eu peguei 2 quilos? Porque estamos consumindo muito feijão, gente. Muito mesmo, muito. É, deixa eu ver. Qual desse? 2 e pouco. Pega esse mesmo. Deixa eu ver. Ó, gente. Agora é para o alumínio, né? O alumínio. Esse aqui está mais barato. Achou já? Para o alumínio? Então vai esse. Deixa eu ver se é essa marca aqui. 4 reais, ó. Só tem esse e aquele lá. 4,75. Tá caro, eu achei. Mas leva esse mesmo. Não é desse aqui que a gente tem lá, mas tem escolha. Mais caro. Mais caro? Pega mais barato. Aqui, ó. Pega esse mesmo. 2,29. Coloca ali, então. Colchão. Gente, não tinha visto isso aqui, não. Olha a lista que a gente fez. Essa é grandona. Ai, não tem. Olha aqui, gente. A única. Mentira. Será que não vai repor não, Bel? Olha aqui, ó. Vou tratar para ela, gente. Acabou. Não tem aqui, gente. Nós temos essa aberta. Olha isso. Ué? É. Acabou. A gente não gosta das outras. A gente não gosta das outras. A extra fina tem essa aqui, ó. Olha, já comeu dessa? Big, não sei o que. Não. Também não. É extra fina. Deixa eu ver. Deixa eu ver daqui. De repente é boa. Quer levar uma? Quer levar uma? Quer levar uma? Não, mas a gente vai comprar muito não. A gente nunca comeu, né? Não, mas parece que é boa, cara. Mas se não for. Gente, o Nilson falou que essa aqui é boa. O pessoal que trabalha aqui procurou essa aqui, mas não tem. Então eu me ponho amanhã. A gente vai levar quatro dessa aqui. Tá bom? Só um? Quanto? Ah, muito pouco. Ai, ficou ruim. Ó, gente. O tangue lá tá quanto? Um real, né, B? Um real o tangue. Ó, gente. Limpou. 1,33. IP. 1,79. Eu gosto muito do IP. Não, limpou é melhor mesmo. Limpou é melhor? É, levou não. Leva esse aí, então. Mas cadê o amarelo? Esse aqui. Ou o branco. Eu não sei, mas tem um lá que eu tô usando muito. Não tá fazendo espuma. Não gostei. Aí eu tenho esse aqui também. Vem, é minuona, não? Ó, gente. Minuona. Um pouco, tá caro. Aquele lá, pra mim, é o pior. O barra. É o pior. Pode levar o branco. Você tem o branco, né? O quê? É, o branco, né? Mas não tem. Leva um de cada. Leva um desse. Um desse aí. Um desse vermelho. Tá bom. Pra mim, desse a gente ainda tá caro, porque eu já comprei menos de um lá. Ó, quantos? Três, tá bom. Tá bom, então. Que a gente precisa. Vamos precisar comprar aquilo ali, ó. Não tem tão cedo, que eu tenho muito, muito, muito mesmo em casa. Ó. Cadê o Tickson? O rosa não tem. Melhor comprar lá no Prezunic, né? É. Vamos comprar no Prezunic, gente. Olha isso. Prezunic, eu vi que o Tickson tava... Tava... Não, né? Não, né? Esse aqui é menos ano. Tickson tava nove e pouco. Eu vi ele. Vamos levar uma. Carinha, né? Mas vamos levar. Gente, ó, o óleo e o sabão em pó a gente vai comprando no Prezunic, porque lá tá mais barato, tá? Só essas coisinhas, pouquinha mesmo. Milho. Esse mesmo. Tem que levar seis, né? É. Pega seis latas dessa. Essa marca é boa. É, mas essa marca é boa. Gente, eu comprei uma marca. Cadê a marca, B? Não sei, mas eu comprei uma marca dessas aí. De milho que... Horrível, com o maior gosto de conservante. Ó, gente, azeite. Cadê o azeite que eu uso? Não tem aqui. Mas tá caro. Vinte, eu queria esse de dezesseis. Acabou. Gente, tá muito caro. Ó. Seis reais. Caríssimo. Esses aqui eu nunca usei. Não sei se é bom. É, leva esse aí, gente. Vai ter que levar, porque tá tudo caro. Não tem lugar mais barato. Três. É, jornalistas, acho que são dois. Só. É esse ou é o da Aurora? Não, mas eu precisava usar pra fazer um negócio lá. Eu devolvo levar um. Ó, onze e pouco. Mesmo valor do leite nem B. É, deixa eu ver aqui. Aí tem um B. Quatrocentas de grama. Trezentos e cento grama. Treze e pouco. Ah, tá. É, então esse aqui tem um pouquinho mais barato. Né? Tem mais. Vai esse mesmo. Olha, o que falou que vai trocar. É, isso aí. A gente pode levar ou esse ou esse aqui, ó. Melhor levar ele. É, leva Aurora. Agora eu sei que é uma marca. Ó, quatro e trinta, cinco unidades, já. Pega dois desse aí. É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei. O extrato de tomate tava sete e pouco, mostrei lá, só não pude falar porque tem vezes que dá música e não dá. Tava sete e pouco, já compramos dois pra dois meses, tá? Tava sete e pouco. Gente, vocês acreditam que isso tudo que a gente comprou deu três, deu três, sete e nove? Eu achei que fosse dar uns seiscentos reais e reuniu, mas chegou lá, deu trezentos e treinta e nove só. Ainda ganhamos o calendário, chega lá em casa e vou mostrar pra vocês, tá? Depois a gente vai no presunique pra terminar de comprar os negocinhos. Não sei se vai tá com música, mas costuma sempre tá, tá? Ah, mas se não tiver com música eu vou filmar falando, se não eu vou deixar a musiquinha rolando aí pra vocês. Ó, gente, sabe bom, hein, pô? Dois quilos, gente. Nove e oitenta e quatro. Nossa, nove e oitenta e nove. Sendo que isso aqui custa o quê, Bê? Vai levar dois? De dois e quatorze, né? Pode levar dois. Tô lavando muita roupa, tamo sujando muita roupa porque eu tô trabalhando direto e o Nilson também. Seis e noventa e nove. Pega dois só. Tem um lá cheio. Ó, gente, esse azeite aqui que tá na promoção. Nunca usei ele. Tem aquele extra virgem que minha mãe gosta de comprar. Só que ele tá outro valor. Extra virgem, esse aqui. Eu não sei se vale esse também. Acho que sim. Ó o valor. Ó, achei o biscoito mais saudável. Vou plantar um desse aqui. É carinho, né, mãe? Não tem muito o que fazer. Vou levar um desse. Hã? E um desse. Esse aqui que é bom. Esse? Pega pra mim. Ai, vai cair. Ó, gente. O valor tá caro, né? Mas lá não tinha no presenho. Tô levando esse aqui pra provar se for bom. Ó, tô vendo esses aqui, mas... Eu nunca comi esses. Original. Olha, vou fazer isso aqui. Caro pra caraca. Vou levar uma só. Gente, estamos indo ali levando o carrinho pra moto. Esquecemos de trazer essa cola ali pro mercado, mas tá ali no baú. Mas vocês acreditam que só isso aqui, ó. Só isso. Deu quase 200 reais, gente. 196 reais só isso aqui. Sendo que no outro mercado a gente encheu o carrinho. Compramos coisa pra caraca e deu 300 e pouco. Olha isso, gente. Mas o quê? Isso aqui tava na promoção. Isso aqui também. E eu peguei o azeite errado, que tava na promoção. Esse não é. Esse aqui custou 20. Esse de biscoito aqui, caríssimo. Shampoo do Nilson 25. Aí deu esse valor aí absurdo, que nem eu tô acreditando. Pra vocês que se perguntam, ah, onde é que a Ingrid leva as coisas? Aqui, gente. No baú, ó. O baú nosso é bem grande. Vem. A gente coloca aqui e quando tiver faltando duas bolsas, eu coloco no colo. Mas dá aqui. Ele usa a cordinha pra amarrar. E dá certinho. Gente, cheguei. Já tem uns minutinhos. Poucos minutos. Uns 15 minutos só. Tô morta de cansado. E o Nilson estamos totalmente cansados, tá? Porque a gente saiu. Eu considero tarde. Era pra gente ter ido fazer compras. 8 horas da manhã a gente foi fazer compra. Vamos fazer compra quase meio dia. Aí fizemos a compra lá no Açai e tal. Demorou pra caramba. Aí fomos almoçar na mãe dele. Graças a Deus. Porque tava tarde. Se fosse fazer comida ia demorar muito. Aí fomos almoçar na mãe dele. Descansamos um pouquinho. Voltamos agora pra finalizar. E já vai dar 5 horas, gente. Ou seja, ficamos o dia inteiro fazendo compra. Meu Deus. O ruim de não ter carro, gente. E fazer compra com moto é isso. Porque a gente tem que dar, tipo, duas viagens. Entendeu? Não tem como fazer tudo de uma vez. Mas a gente tinha feito mais cedo. Enfim, tá tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá tudo aqui. E resumindo pra vocês, é... Eu comprei lá no Açai, no preso NIC. Porque eu tenho aplicativo, aí ativei a oferta de promoções. Eu fui comprar essas coisas que estavam na promoção. E deu caro, né? Fora as coisas de promoção, deu um caro. Só que... Depois eu vou falar pra vocês que eu comprei, tipo, óleo, sabão em pó. Fala logo. Sabão em pó, óleo. Eu comprei pra durar, tipo, 3 meses. Entendeu? Porque tava barato. Aí eu falei com o Nilce, vamos comprar logo. Que não sabemos se terá outras oportunidades com esse valor de sabão em pó. Esse sabão em pó tá custando o quê? Tipo, 13 reais. Às vezes até mais caro, 15 reais. Né? Já compramos a 12. Mas depende muito. E hoje tava o quê? Nove e pouco. Já aproveitamos e comprou três caixas, tá? Então eu vou arrumar aqui pra vocês. Eu acho que eu vou ter que fazer duas vezes aqui. Porque muita coisa não vai dar, realmente. Tá vendo? Aí eu vou mostrar coisa por coisa. Gente, infelizmente não consegui colocar tudo aqui. Aí eu vou fazer... É... Vou filmar duas vezes, tá? Vamos lá. Começar por aqui. Muitas coisas eu consegui mostrar pra vocês os valores, né? Muita coisa também estava cara, né? Mas algumas coisas conseguimos comprar até em conta. Tipo, no açaí, né? Vamos lá. Miojo. Compramos dois de carne. Três de frango. Compramos cinco quilos de arroz branco. Branco não, amarelo. Desculpa, ó. Parvô e lisado. Compramos do máximo. Tava um valor de 27 e pouco, né? Isso aqui vocês conseguiram ver. Ah, tá. 26 e pouco. Nilce falou isso aqui. Ó, feijão. Compramos dois saquinhos. Por quê, gente? A gente não tava consumindo tanto. Só que esses dias eu vi que a gente tá comendo muito feijão, né? Comprei dois. Açúcar. Né? Já tinha no armário, mas eu comprei pra repor. Aqui um leite desse, que eu vou fazer pudim agora pro Natal, né? Vou fazer outras coisas que usa leite. E o Nilson toma Nescau, tá? Que bom que sobra pra ele. Aí compramos da Aurora. Macarrão. Comprei esse aqui, ó. Esse aqui do parafuso. E comprei esse em espaguete, porque tem um desse ali. E tem, acho que, um parecido com esse no armário, tá? Comprei sal. Sal realmente não tem mais no armário. Só o potinho que tá cheio. Batata palha. Compramos essa. Eu nunca comi, mas o Nilce disse que era boa. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis sacos de batata palha dessa aqui. Que tava um e pouco. Eu mostrei pra vocês. Molho de tomate. Peguei depois. Tá vendo? Três molhos. Acho que o Nilce não mostrou, mas... O tema do valor do molho? Um e quinze. Um e quinze o molho cada um. Aqui bastante suco. Bastante suco pra gente. Mesmo fazendo suco natural, a gente compra bastante tang pra ter, tá? Comprei coco, gente. Então, coco é pra eu tomar café da tarde às vezes. Comer de vez em quando. Comprei maracujá. Esse aqui tem três. Compramos limão. Ó. Gosto sempre de usar limão pra temperar as coisas. Compramos leite condensado também. Pra poder só repor. Porque tem ali. Aí, como agora o Natal a gente vai usar, eu comprei pra não precisar comprar depois. Compramos pão pros Vita. Aqui em cima temos beterraba, né? Pra fazer saladinha. Com cenoura. Já tem cenoura aqui em casa, por isso que eu não comprei. Dois tomates. Alho. Gente, o alho tava muito, muito, muito barato. Não sei se compramos muito além do normal. Mas de alho deu onze e pouco. Sendo que tava, tipo assim... É, tava dez e pouco quilo. Tá? Compramos muito mesmo, gente. Não sei se vai estragar, né? Compramos coca pro Natal. Tá? Tava cinco e pouco. Essa aqui de... Deixa eu ver aqui. Dois litros e meio. Tá bom? Tava cinco e pouco. Então já compramos. Aqui tem maçã. Tava caíssimo. A gente comprava por dois e pouco, três e pouco. Compramos por seis e pouco. Ficou muito caro. Compramos no supermarket. Batata. Ó. Compramos. O que a gente faz? Coradinha na e-fryer. Eu gosto muito. Comprei meu alface, né? Que eu vou tá comendo minha saladinha. Meus legumes. Maionese eu mudei esse mês. Tava comprando relmas, mas tava muito caro. Então eu comprei dessa aqui, porque, né? Vou fazer umas coisas desse mês de Natal. E vai gastar bastante. Comprei essa mais barata. Comprei a azeitona. Tenho ali ainda a metade. Mas vou usar bastante também pro Natal. Então eu comprei uma. Isso aqui tava muito barato no mercado. Tava custando sete e pouco. Então eu falei pro Nilson. Comprei já duas, que vai durar dois meses isso aqui. Tá bom? Dois meses mesmo. Porque a outra que eu comprei no outro mês, ainda tem um potinho no congelador. Então, assim, trapassou de um mês, tá? Uma laça dessa aqui dá pra mais de um mês. Eu tendo aqueles molhos ali. Aí aqui, comprei bastante milho. Ó. Seis milho. Pra fazer as coisas no Natal. Né? Era pra ter que comprar até mais, na verdade. Mas tá bom. Agora eu vou colocar as outras coisas aqui. Gente, segunda parte das compras está tudo aqui. Eu acho que foi a maior compra que eu fiz, hein? Mas vamos lá. Começando por aqui. Peito de frango. Não achamos assim tão barato, né? Que a gente costuma comprar nove e pouco na promoção. Achamos por onze e pouco. Não tivemos escolha. Compramos quatro bandejas. Temos uma ainda no congelador. Tá? Desse aqui, ó. Filé de peito. Aqui compramos. Isso aqui tava... Não. Isso aqui não tava barato, não. Tava doze e pouco mesmo, ó. Pigoneiro. Coxinha da asa. Eu acho muito bom essas coxinhas. Tinha um tempo que eu não conseguia achar elas. Eu achava frango e passarinho mesmo. Aí eu comprei dois sacos. Tá bom? Aqui tem frango, ó. A passarinho. Aí aqui tem esse peixe aqui, ó. Filé de merluza. Finil estava com medo de eu falar filé de tilápia. Porque eu tô louca pra comer tilápia. Mas é filé de merluza. Diz ele que é bom. A mãe dele fez lá uma vez. Eu fiquei apaixonada. Então eu comprei. Algo diferente, né? E não foi assim caro. Eu não achei. Foi vinte e pouco. Tá? Aqui duas caixas de hambúrguer. Tava bem barato. Tava quanto, B? Cada caixa. Essa tava nove e pouco. Nove e pouco. É. Sendo que é doze e pouco, gente. Aí compramos duas de carne mesmo. Não tinha de frango dessa. Então tá ótimo. A de carne é maravilhosa. Compramos duas lasanhas. Temos uma ainda no congelador. Tava dez e pouco. Tá bom? Isso aqui a gente gosta de ter. Porque agora, gente, esse mês de dezembro eu tô trabalhando bastante. Então não tem tempo de ficar fazendo comida final de semana, né? Então a gente chega, faz arrozinho, come com lasanha. Tá tudo assim. Compramos ervilha. Tá vendo? Comprei. A gente não costuma comprar sempre, mas... Às vezes quando tá frio a gente quer fazer. E tem que ir no mercado, né? Aí já compramos. Compramos esse negócio aqui também. Tipo, há café. Nilson nem tá bebendo tanto café esses dias. Ele tá evitando um pouco. Mas compramos. Porque já tá acabando lá no armário. Aí aqui temos esse biscoitinho de presunto. Que eu comprei pra mim, ó. Tá vendo? Comprei três. Ué. Olha, gente. Coloquei mais um biscoito aqui que tava faltando. Quatro presuntinhos desse pra mim. Tá bom? Porque eu nem comprei meu biscoito doce. Porque eu vou evitar mesmo. Então eu comprei esse presuntinho. Eu sei que tem gordura e tal, gente. Mas eu não vou sair tirando um monte de coisa da minha alimentação. Porque eu vou desistir. Eu já me conheço. Então eu vou ir tirando aos poucos. Então eu substituí por esses aqui. Que eu acho que é muito bem mais saudável do que os de chocolate puro, né? Aí aqui eu comprei essa barrinha aqui. Caríssima no Brasenic. Quase oito reais. Isso é muito cara. De 60% cacau original. Intenso e macio. Uma vez eu provei, a mãe me deu. Não achei bom. Na vontade de comer um chocolate, eu coloco isso aqui na boca e vai matar a vontade, né? Espero eu. Aqui tem o queijo ralado. Eu mostrei, né? Na primeira vez. Comprei dois saquinhos. Tem esse aqui e aquele que tá ali, ó. Aí aqui, comprei bispo. Que eu tô querendo fazer pavê de bispo, Natal. Tá? E esses três aqui, ó. Saíram a dez e pouco. Eita! Aqui, biscoito. Pro Nilson, desse aqui. Comprei esse fruquidinho pequeno, que eu tava com muita vontade de comer, gente. Tô na TPM, então eu fico desesperada. Aí, pra não comprar o potão, que tava, sei lá, tava acho que vinte e cinco, nem lembro. Mas aí eu achei esse aqui pequenininho, de cinco reais. Aí comprei. Aí vim pra essa parte dos biscoitos aqui. Comprei esse aqui, ó. Pra mim, saudável. Bem caro. Quatro reais. Três e pouco. Quatro reais. Porque eu gosto. Esse aqui eu nunca comi. Vou provar pela primeira vez. Mas, ó. Chocolate também, gente. Isso aqui é pro Nilson. Pro Nilson, ele comprou esse passatempo de chocolate. Comprou quatro. Aqui comprei pra fazer o pavê, né? E pra mim comer de vez em quando também esse biscoitinho. Aí esse aqui também, ó. Comprei pra mim pro Nilson. Comer. Agora aqui em cima compramos três quilos. Tá virado ao contrário esses aqui. Porque tem alguns que tá rasgado. Tá furadinho. Aí tá saindo sabão em pó. Comprei três caixas pra aproveitar logo a promoção. Que vai durar uns três meses. Tá? Aqui comprei gelatina. Duas gelatinas. Nunca fiz aqui em casa gelatina de morango e de uva. Então eu comprei pra gente fazer qualquer dia desses. Tá? Aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso filme, ó. Filme de PVC. Né? Que provavelmente a gente vai precisar pro Natal. Papel alumínio também vamos precisar. Comprei. Compramos canela pra fazer a rabanada. Tá? Detergente limpol. Dessa cor aqui. Dessa aqui. E dessa aqui. Compramos três. Tá bom? Isso aqui dura aqui em casa. Não acaba tão rápido, não. Acho que chega a durar um mês esse negocinho aqui, ó. Um negocinho desse. Absorvente. Que eu gosto sempre de ter. Esponja. Ainda tem uma ali no armário. No armário, mas comprei essa aqui a mais. Já comprei meu desodorante. Ainda não acabou. Mas tá perto. Então já comprei. Que é esse aqui. Caríssimo também, gente. Quase 17 reais. Comprei esse shampoo aqui, ó. Do Nilson. Que é a anti-caspa que ele tá usando. Ele tá gostando demais. Caríssimo também. 25 reais. Esse queijo aqui. Comprei pra comer no café da manhã. Queijo e fruta. Né? Que eu comia pão. Agora vou comer queijinho Minas. Queijinho é caro. Mesmo, gente. Não tem pra onde fugir. Olha. Tava na promoção. Compramos 4 litros. Tá? Pra durar também. De 3 meses. Meu azeite. Que às vezes... Eu gosto de usar ele na comida. Mas tá muito caro pra usar na comida, né? Então... Vou ter que usar na minha saladinha. E às vezes na comida. Aqui tem banana. Tá? Ainda tá meia verde. E é isso. Finalizando aqui, ó. Essas foram as coisas. Gente, olha o tamanho da notinha do açaí. Só tenho essa notinha aqui no momento. Porque as outras a gente não sabe onde tá. Mas eu sei o valor, tá? Agora eu vou falar o valor total pra vocês. Peraí. Ó. No açaí. Deu 379. Vamos lá. Eu já sei o total que eu gastei. Dessas compras todas. Foi muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Vou até sentar aqui pra eu não cair. Gente, ó. Preso Nick. Foi 196. Açaí. 375. E... Um supermax, que foi frango. Foi 55 reais. Totalizando 620. E agora eu esqueci. 6. É. 623. Não. 626. Quando eu fico com sono, eu fico assim. 626. O total das nossas compras de hoje. Tá? Vamos lá. Compramos bastante coisa mesmo. Muita coisa. Vocês viram, né? Muita coisa com esse valor. E... Coisas que vai durar aí por 3 meses. Tipo, extrato de tomate. Óleo. Detergente. Sabão em pó. Compramos muito. Calma aí, gente. Eu já ia finalizar. Esqueci de mostrar pra vocês. Uma coisa que eu gostei muito. Que a gente ganhou lá, ó. Calendário. 2021. De 2021. A câmera tá de frente mesmo. Mas não vou virar não. Vou mostrar assim mesmo, ó. Tá vendo? Muito bonitinho. Gostei, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô aqui acabada. Vou tentar já iniciar um vlog aqui pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Comenta aqui embaixo pra me ajudar a divulgar esse canal aqui pra outras pessoas, tá bom? Ativa o sininho de notificação também. Pra sempre que eu postar vídeo, você ficar sabendo. Me segue no Instagram, que é arroba Ingrid de Gui. E segue o Nilson também, que é arroba Nilson Gama Gomes, tá bom? E é isso, moores. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.